Jerônimo Cardoso, um acidente aconteceu aqui na rua 7, esquina com a rua Elias Rosa, envolvendo um veículo cinza com esta motocicleta. O interessante é que o condutor do veículo evadiu-se do local, deixando o para-choque juntamente com a placa. Eu vou conversar agora com o condutor da motocicleta, o seu José da Silva, ele que vai dar mais detalhes sobre este acidente. Eu vim aqui na minha preferencial e tinha passado um carro, o outro aqui vinha em alta velocidade, quando eu dei fé ele já me pegou aqui, já lançou a moto lá, eu tirei a perna e pulei para ele não me pegar também, aí ele saiu arrastando e caiu ali, a placa também caiu lá, o para-choque dele, arrebentou tudo lá e ficou lá. E eu não morri graças a Deus que eu pulei. E o condutor do veículo evadiu-se do local subindo aqui, saindo na primeira de janeiro. Ficou só a calota ali, a placa? Ficou só o para-choque lá com a placa dele. Mas o senhor não chegou a se machucar? Não, graças a Deus não, só sofreu um pouco de arranhão e tal, que estava de capaceio toda arrumadinha, graças a Deus por isso que não conseguiu ser pior. E danos materiais? E danos materiais, né? Esse é mais um acidente que acontece aqui nas ruas da cidade de Araguaína. O para-choque do carro ficou aqui, né? E o cara evadiu-se do local, o condutor do veículo. Ficou apenas o para-choque com a placa aqui, placa de Palmas, MVP 6841. Ele fugiu do local, o rapaz estava bem aqui. Eu corri, eu não... Quando me cerrei medo dele, porque eu vi o rapaz bem aqui no chão já... E eu disse, o rapaz morreu. Eu corri pra lá, senão ela tinha tudo direitinho. O senhor correu pra ajudar? Eu fui correr pra ajudar o rapaz aqui. A polícia militar acaba de chegar ao local do acidente. Agora é verificar, puxar a placa pra saber quem é o condutor do veículo. Com imagens de Rafael Acácio, Lady Vieira, para o Canal do Povo.